Olá pessoas, André Tarde e Noite, mais um vídeo aqui no canal Arratório da Vida. Eu sou o Yokai, estou meio imobilizado por causa dos gatos. É, você tá falando bem? Enfim, é... Tá ruim de... Não tô cozinficando direito na cadeira pra não acordar o gato. Enfim, é... O vídeo de hoje é um FD. É um debate. De anime de domingo, especial de domingo. E, tipo... Eu fiz esse filme mais porque eu tinha que liberar espaço de HD. O nome é Heavy. Em inglês mesmo. Tá, é baseado num mangá de mesmo nome. Vou gravar a tela pra vocês daqui a pouco pra comentar um pouco sobre ele. É um anime de um boxeador. Eu gosto de boxe. Eu gosto muito de Hajime no Ippo e eu gosto de boxe em geral. O meu personagem que eu mais gosto de jogar no Tekkin é o Steve. Gosto muito de jogar o Steve. E, meu, é sempre muito fã da... Daquela estrutura da luta de boxe, né? Apesar de eu gostar de outras artes marciais, achar bonitas também. Boxe é muito legal. Enfim... E... Esse anime é de boxe. E a história é bem estranha, tá? Eu não vou lembrar o nome dos personagens. Não tem nenhuma animilista. Então, eu vou falar só por cima, tá? Eu esqueci. Perdão aí, mas eu não lembro mesmo. Tem ali um protagonista principal, que é um tiozão aposentado, entre aspas. Mais ou menos rico, tá? Porque ele tem uma grana. Esse tiozão tá à beira da morte. Ele tem uns dois, três anos de vida. Eu não sei qual é o motivo que ele vai morrer, mas ele vai morrer. Ele encontra... Ele tá procurando, assim... Um motivo pra ver. Um motivo pra vida. Um motivo pra continuar vivo, né? Ele, do nada, assim, encontra uma briga de rua. Se eu não me engano, com um cara lá que dá umas pancadas na galera. Que é um karateka. Que dá pancada na base do karate. E esse cara que dá pancada na base do karate... Mostra uma habilidade muito foda, assim. De reflexo e tal, né? Ele, como treinador de boxe e ex-boxeador também, já pega que o cara é foda, né? Ele quer treinar o cara, mas o cara não quer ser treinado. Essa circunstância de ele ver o cara lutar, é que ele vê uma moça sendo sequestrada pra ser estuprada. Na verdade, ela é uma prostituta, uma garota de programa, mas vai ser estuprada por uma gangue. E ele corre atrás, o velhão corre atrás com a bengala. Vou negociar com a galera e tal. Vou tentar evitar a situação, né? Ele fracassa, leva uma porrada. E aí chega o cara que acaba indo atrás dele e arromba a parede, né? Vai, tipo assim, só o Brutamontes, vai na parede com tudo, assim. E maceta a galera lá que tava tentando estuprar a menina. E que é, no caso, a garota de programa ali. E tal, né? Aí ele mostra as habilidades de boxe dele. Boxe, no caso, é karate, porque ele é karateka. Ele é faixa preta em karate. O pai dele é karateka também, tá? Então ele tem uma tradição familiar de lutas de arte marcial. Até aí o anime é interessante, tá? Aí o tiozão começa a pressionar ele pra ele virar o pupilo dele. O cara meio que não tá afim. Aí ele continua pressionando o cara, não tá afim, né? Ele tá de boas ali. Um cara... É sem graça, na verdade. Esse personagem protagonista, né? Esse cara que é o karateka mesmo, né? E o pai dele é mais interessante. Aí ele tá ali treinando a galera como karateka. O pai dele dá uns perdidos, porque o pai dele é um pinguço. Depois tem a história, o backstory da história do pai dele com ele. E essa parte da história do pai dele com ele é muito dark. É muito dark. Mas aí eu já falo dela. Mas em ponto, assim. Aí chega num ponto onde o pai dele também arruma uma treta, né? Com os caras que estavam procurando o filho dele, né? Porque o filho dele macetou a gangue. É tipo o Shimpira da Yakuza, né? Os caras da Yakuza. E ele leva um tiro. Leva um tiro na cabeça. Ele não chega a morrer, mas ele fica hospitalizado. E aí a missão de vida desse jovem, desse filho, desse karateka, é salvar o pai. É ter dinheiro pra tratar o pai. E ele vai junto com o treinador de boxe. Ele aceita ser um boxeador. Ele fica treinando. Treina por um pouco tempo, né? Nem um ano direito ele treina. Já vai nas lutas. As lutas legalizadas, né? Ele vai fazer o seu cartel. O cartel é as lutas de vitória, de empate, derrota, nocaute, essas coisas, né? O cartel de boxeador. E ele nunca lutou no setor profissional. No setor, digamos... Ele nunca teve uma ascensão na carreira de boxeador. Ele foi direto pro mainstream. Porque o cara que treinou ele, e tava treinando ele, é muito famoso. Esse cara que treinou ele também tem um amigo. Que é um amigo ex-boxeador, peso médio, se não me engano. Tem AIDS. E, na verdade, ele é um travesti, né? Ele se veste como mulher. Mas ele é muito habilidoso. E tem AIDS, infelizmente. Ele tá morrendo também. Tem pouco tempo de vida. Então, o técnico dele tem pouco tempo de vida. O técnico secundário dele que vai treinar ele em boxe tem pouco tempo de vida. E ele, por sua vez, é um cara teca que vai lutar boxe. E aí, ele tá no cartel ali, numa luta oficial, né? Lutando contra um cara do Brooklyn. Brooklyn. Do Brooklyn. Um cara da periferia. Um afrodescendente. Com uma história familiar triste. De que os pais... Era... Matou o pai, se não me engano. Ele matou o próprio pai. E tem umas tretas assim e tal. E as irmãzinhas pequenas dele que tem que cuidar. A família, né? Que tem problema na perna. É paraplégica. Sim, é de uma dramaticidade pesada. O negócio é bem forte, né? As histórias de world building dramático. E mandar agora para gravar a tela. Não se esqueça. A world building no cenário em si, né? O como esse cenário é construído dramaticamente. É esse aqui só. Só tem essa imagem no Manimalist. Eu acho. Mas... Como ele é construído dramaticamente. Esse filme heavy. Tirando o fato de que o filme é ruchado. Que dói. E é muito conciso, né? Porque tem cerca de... Deixa eu ver quantos minutos tem. 50 minutos? 52 minutos. É muito curto. É muito curto. Ele adapta um mangá de 8 volumes. Ele não chega a adaptar um mangá inteiro. Mas são 8 volumes. 77 capítulos. Que acabou em 90. Começou em 88. Acabou em 90. Aparentemente devido a cancelamento. Que foi cancelado. Mas mesmo sendo cancelado ou não. Ele tem um OVA que foi lançado como uma espécie de... Um pouco antes do mangá acabar. Como uma espécie de bônus, assim. Uma espécie de animação pra despedida, né? Alguma coisa do gênero. E não é tão ruim assim. Ele é fraco. Ele é mal dirigido. Ele é horrível em vários momentos. Mas ele tem uma coisa que eu acho que é boa nele. Ele tem história. Ele tem uma história forçada e clichê. Mas ele tem uma história. E a história clichê e forçada dele até que convence um pouco, tá? É bem pouco, né? Convence. E essa vez que ele soca o gangster aqui, ele arranca o olho do gangster no soco, tá? O olho do cara sai mesmo. É meio gore também, porque é anos 80, né? De todo modo. De todo modo, ele tá lá lutando com o cara do Brooklyn. O cara do Brooklyn é um cara que trapaceia muito nas lutas. Trapaceia em todos os momentos. E a luta é toda bugada, né? Porque o cara tá trapaceando. Ele maceta o Karateka ali. O Karateka agora, Boxer, consegue sobreviver e suplantar o poder do outro. Nocauteando o outro de maneira brutalíssima, tá? Deixa o cara do Brooklyn literalmente fora de serviço. Serviço porque ele não pode mais lutar boxe. Ele foi cancelado na carreira dele. Ele bateu tanto no cara que o cara não pode mais lutar boxe. Tem esse esquema em boxe que você vai muito dando na cabeça e tal. Rebentou com o cara. Rebentou. Não sobrou nada do cara. Apesar dele ter levado umas pancadas também, né? Porque o cara tava trapaceando. Mas não sobrou nada do cara, tá? Heavy Objects é outro anime. Não tem nada a ver com esse Heavy aqui só. Que é só Heavy, né? Bastard também não tem nada a ver. É Metal. É Metal Bastard. Coisa estranha. Enfim, voltando pro anime. E a história background do protagonista Karateka. Ele vem com o pai do Japão. Tá? Ele é japonês. Karateka, né? Nos Estados Unidos. E o pai dele anda com ele pelo deserto dos Estados Unidos sem comida. Sem comida. Eles acham um cachorro e seu filhote. O cachorro mais velho, que é a mãe, é atropelado. Eles, em vez de enterrar o cachorro-mãe, eles comem o cachorro-mãe. Na verdade, o pai dele come. E o pai dele ensina umas coisas estranhas pra ele. Tipo assim, ó. Você tem que aprender que tudo que é carne é comida, né? Que é bem interessante a filosofia, na verdade. E até o mesmo, se eu morrer e você precisar de mim, do meu corpo, você deve comê-lo. É canibalismo, tá? Se você precisar sobreviver, me coma. Tá? Que ele não morreu. O pai dele não mostra se morreu ou não o que aconteceu com ele, porque o anime acaba. Não dá pra saber o que aconteceu com o pai dele, tá? E a carreira dele também não dá, porque ele teve uma luta só. O anime, ele dá a primeira luta dele quando ele entra na profissão de boxer. E a introdução dele entrar na profissão de boxer, o que faz sentido, porque tem 50 minutos. Então, já que dá pra contar uma história fechada e redonda, que conte uma história com coesão. Até certo ponto tem coesão, apesar de ser meio ruim, tá? É meio ruim. O anime tem uma narrativa meio... Uma direção que... A montagem do anime, os cortes, o timeskip... Os personagens são interessantes. O cara boxer peso médio que treina ele, que tem AIDS, é legal. O próprio sensei dele, o mestre primário dele, que é o cara que é veteranão e vai morrer também, é legal. Ele é... Ok, o pai dele é mais legal que ele, mas ele até que funciona, esse Karatek e tal, né? Porque eu tô mandando a imagem do Bastard de aleatória pra vocês, sei lá porquê. Mas enfim, é interessante esse anime, tá? Eu gostei da... Como eu gosto de boxe? Eu gostei da premissa, eu gostei até da estrutura do anime. Não é um Hajime no Ipo. Hajime no Ipo também é um Shonen. Isso aqui não é Shonen, isso aqui é Senen, tá? Eu tenho uma estrutura mais madura que é Hajime no Ipo. Apesar... E mais gordo também. Apesar de que ele é ruinzinho, tá? Ele não é bom. Não é um Senen só... Não é porque você é Senen que você é bom, tá? E ele não é um grande Senen. Eu acho que o mangá também não é grande coisa, tá? Mas apesar disso, esse anime aqui eu vi porque tinha que liberar espaço de HD. Baixei ele por curiosidade. Gosto de boxe, né? Enfim, curiosidade. E vi, tá? Vi porque era curto também. Porque eu não tô... Sempre tomei sem tempo agora por causa dessa correria. E era o mais curto que tinha pra ver, eu escolhi ele. Depois eu vou escolher um mais longo ali que eu baixei também, enfim. É, tô mostrando a imagem aleatória pra vocês que não tem nada a ver com o anime porque eu tô com curiosidade de ver as imagens aleatórias. Até é o Musashi aqui, caraca, mano. Enfim. Ah, agora é um boxer. Enfim, ponto é. Terminando aqui. É um anime fraco. Apesar de ser fraco, o arco de personagem dos personagens secundários e também do protagonista, tá? Do grande Karateka ali. Não são ruins. E tem uma mensagem que é mal colocada, mas é interessante. Ela é mal colocada, tá? A mensagem do pai dele é bem mal colocada. O pai dele, por sua vez, é muito interessante. Infelizmente, ele não tem aproveitamento na obra porque ele tá nocauteado em coma. Levou um tiro na cabeça, tá? Levou um tiro na cabeça. Mas ele é tão habilidoso ou mais habilidoso que o filho, tá? Ele e o filho são equivalentes. E ambos têm a tendência genética pra boxe. Tanto é que o próprio treinador do filho dele, quando viu o pai dele lutar e o pai dele luta um pouquinho, percebe que o pai dele é igual ao filho. As mesmas características possíveis de um grande boxeador, o pai dele tem. Infelizmente, o pai dele já é bem sofrido e tal, né? E fica na bebedeira, é alcoólatra e outras coisas. Ele que acaba tomando conta da academia de Karate e sendo mestre da academia, né? Apesar de ele não ser mestre renomado nem nada, o pai dele é. Mas ele não é. Enfim, coisas assim. Desculpa aí, eu tô meio enrolando aqui um pouco, né? Porque eu tô vendo as imagens, as imagens não acabam. Acabou. Agora eu vou estar lá pra cima. Não quero com a imagem nenhuma do filme, porque o nome do filme é totalmente... Não, o nome do filme é genérico demais e essa palavra aqui encaixa em vários tipos de outras coisas. Então você não vai achar o anime no Google nem lascando a imagem dele. Eu vou ter que buscar o anime e tirar um screenshot do anime pra fazer a imagem do thumbnail. Bom, era mais ou menos o que eu queria falar. Ah, me estendi pouco, o anime não é muito bom. A garota de programa é legal. Ela vai torcer pra ele na luta e ela vai com um cliente. Ela torcendo pro cara no meio do monte de gente do Brooklyn. Assim, é um estádio lotado, um estádio de peso. Torcendo pro cara do Brooklyn, pro boxeador do Brooklyn. E ela torcendo pro cara inimigo dele, assim, correndo risco de vida, literalmente. Legal. Ah, a garota de programa é legal. Ela não tem história, não tem arco de personagem. Ela só é interessante. Ela, infelizmente, tem uma vida sofrida também. Mas ela tem um carisma interessante. É aquele esquema de anos 80, decadente e tal. É uma coisa bem, assim, atmosférica, temporal histórica, né? E é bom. Eu gosto dessa temporalidade de anos 80. Eu acho que a decadência dos anos 80 faz muito sentido comigo. Por algum motivo. Então, essa estética 80ista me faz bem. Eu gosto bastante das músicas, do contexto de capitalismo neoliberal, destruidor. Da desigualdade social, das periferias, das gangues, máfias, entre outras coisas. Eu adoro esse cenário. Adoro esse cenário. Mas é coisa minha. Enfim. De todo modo, grato pela presença. Esse é o anime que eu fiz agora, o review. O Heavy. 52 minutos. Uma adaptação de um mangá de 8 volumes, 77 capítulos. Na década de 80, tá? Recomendo ou não recomendo? Eu não sei, cara. Escolhe aí por sorte ou azar, se vira. Não vou recomendar nem me desrecomendar. Eu particularmente gosto da premissa, né? Por causa da rebox e tal. Não tenho nada contra nenhum personagem. Eu queria que fosse mais aprofundado, mas... Respeito. Que foi apenas uma espécie de bônus pro mangá. E não sei se deu certo. Não tenho a minha ideia. Mas é meio ruimzinho. Então não deve ter dado tão certo assim. E é isso. Bom, até mais aí, pessoas. Galera, até a semana. Que vem com um review de um outro anime qualquer. Falou, Zé. Brigadão. Espero que esteja bom o som. Tenho certeza se o seu som tá bom. Agora já era. Falou, Zé.